Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, estou aqui hoje trazendo pra você um joguinho Eu achei maravilhoso aqui pro canal, tá? Se chama Yorg.io Yorg.io, galera, só pra vocês terem ideia Esse jogo aqui, ele surgiu lá no It.io, tá? Eu já tive contato com esse jogo anteriormente e agora os desenvolvedores Eles estão patrocinando esse vídeo aqui pra eu trazer pra vocês Que eu achei maravilhoso, que já era um jogo que eu traria E os desenvolvedores ainda ofereceram dinheiro maravilhoso Então, por conta disso, galera, eu peço pra vocês, tá? Todo mundo que tá vendo aí, se vocês quiserem ajudar o canal Vai na descrição do vídeo, tem um linkzinho pro site do Steam do jogo, tá? Clica lá, porque aí isso dá um respaldo bem bacana lá Pros desenvolvedores, eles vão gostar do trabalho que eu fiz aqui Do trabalho de divulgação e tudo mais, tá? Galera, Yorg.io é um jogo, ele é um puzzle Onde você monta uma espécie de base, tá? E você tem que defender nas hordas de zumbis que vêm todas as noites Eu vou mostrar pra vocês, existe extração de recurso Manutenção de recurso, então tem um pouco de Tycoon nesse ponto Mas eu vou mostrar pra vocês que ele é bem diferente com a questão gráfica dele, tá? Eu vou abrir o tutorial Eu pretendo mostrar o tutorial pra vocês, tá? E eu vou mostrar um pouquinho o tutorial pra vocês, tá? E se der tempo, eu vou começar a jogar uma jogatina sandbox aqui pra vocês, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar o tutorial pra vocês terem a ideia de como que é o jogo Pum, tutorial Bem-vindo ao Interativo Yorg.io Então, olha só, tá em português, galera O que é maravilhoso nesse jogo, tá? A interface dele é bem simplista, mas vocês vão ver o tanto que é interessante o funcionamento desse jogo, galera Me atraiu demais, de verdade, olha só Vamos continuar Yorg.io é um jogo sobre defender sua base contra zumbis Você precisa proteger seus edifícios com torres defensivas Esses recursos de custo que você precisa extrair Esses recursos de custo... É, existem custos de recurso que você precisa extrair Acho que é isso que ele quis dizer Mas não se preocupe, deixe-me levar algum tempo pra explicar Tudo em Yorg.io é sobre cristais Você pode usá-los pra comprar novas construções e atualizar as existentes Basicamente você pode construir torres, construir a base principal, construir armazéns, construir extratores Construir entregadores de recurso, tá? Você constrói aqui, você monta meio que uma cadeia de recursos E isso que é o bacana dentro do jogo, você tem que ir colocando... montando um puzzle mesmo, vocês vão ver E basicamente você consegue ir evoluindo essas unidades também, tá? Eu vou mostrar pra vocês, galera Esse indicador mostra o atual hora do dia A parte azul do círculo, dica à noite, onde os zumbis vão aparecer nesse período, tá vendo? Então começa aqui e na hora que chega à noite os zumbis podem aparecer e eles vêm pra destruir sua base Aqui você pode mudar a velocidade do jogo, enfim, né? Isso aí a gente já tá habituado Eu só quero ver se tem um atalho, porque quando eu joguei ele Eu joguei ele e ele era de browser ainda E pelo menos eu não me lembro de um atalho pra pausar Ok, este é o radar Onde você pode usá-lo pra se orientar no mapa Durante a noite os zumbis também serão mostrados Antigamente mostrava como uma flechinha vermelha aqui no mapa Agora eu sinceramente não sei como que tá Vamos começar colocando sua base Essa é a sua construção mais importante E os zumbis vão tentar destruí-la Então proteja Selecione a base do painel dos edifícios pra colocar Então vamos clicar aqui Eu posso clicar no atalho também apertando B, tá vendo, galera? Vamos clicar aqui no atalho E aqui ele pede pra que eu coloque aqui, né? Porque é o tutorial Então, perfeito Vamos colocar aqui Perfeito Olha só, galera Isso que eu quero mostrar pra... E isso que me chama a atenção, tá? O gráfico é extremamente simplista Mas o jogo é muito complexo Na hora que a gente chegar na árvore de talentos O jogo, vocês vão ver, galera É espetacular o jogo De verdade É um jogo extremamente simples Muito barato na Steam E que vale muito a pena De verdade Assim que você coloca a sua base Bem, primeiro precisamos minerar Primeiro precisa de alguma renda regular Então vamos colocar uma mina de cristal Seleciona a mina de cristal no painel de construção Isso aqui são as mineradoras, tá vendo? Eu poderia apertar T E aqui ele pede pra colocar perto desse cristal aqui Vermelho, tá vendo? Então a gente vai começar A gente já conectou automático, tá? O cristal A mineradora E a mineradora está entregando direto pra base Então tá ótimo isso Temos que fazer duas minas de cristal no começo Nós temos mais de uma vez atualizar Nós teremos mais Uma vez que atualizarmos nossa base Selecione a outra mina de cristal Então vamos colocar outra mina Ele pede pra colocar de cá também Já conectou automático, tá vendo? Basicamente Eu não precisei comprar uma transportadora Ou qualquer coisa Um armazém Ou qualquer coisa desse tipo Aqui eu já estou minerando direto pra base O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou começar a ganhar dinheiro já imediato Ganhar cristais Agora que você garantiu nossa renda Precisamos defender nossa base Para poder colocar e fornecer torres defensivas Precisamos primeiro extrair alguns recursos Vamos começar com a mina de ferro Galera Esses cristais marrons aqui Esses cristais cinzas Eles são as minas de ferro Porque Vocês vão ver Mas você precisa construir Como se fosse sua bala mesmo Suas balas de canhão Acho que ele chama de balas de canhão aqui Pra poder alimentar suas torres E as torres atirarem essas balas de canhão Vocês vão ver Vou clicar aqui Pra começar a extrair aqui Repara E isso aqui que é o legal Ele não conectou com a base Tá vendo? Você não extrai O ferro E manda pra base Tá? Agora ele está pedindo Pra fazer uma fábrica Então vamos fazer A fábrica de bola de ferro Aqui Perfeito Né? Nós temos um problema Como você pode ver Não há conexão Entre a mina de ferro E a nossa fábrica de bola de canhão Isso é porque Eles estão muito distantes Se tivesse um do lado do outro Ele conectaria direto Mas como não está Então está distante Ele não consegue conectar Tá? Nós precisamos construir um caminho Para os recursos É aqui que o transportador É útil Então é isso que eu estava falando Pra vocês O transportador Ele é uma espécie Ele é esse pontinho aqui Basicamente eu estou conectando Essas coisas E aqui que o puzzle do jogo Entra e fica interessante Galera Eu preciso da fábrica de canhão também Né? Isso aqui Não, perdão Isso aqui já são os canhões Para me defender Tá? Ele está pedindo para colocar aqui Não é exatamente o melhor lugar Mas está ok Legal Agora vamos esperar um pouco Até que o canhão Tenha recebido alguns recursos Então eu estou minerando aqui Transportando para cá Isso aqui está fabricando As bolas, tá? De canhão E essas bolas de canhão Estão indo para o canhão Tá vendo? As coisas estão ficando sérias Os zumbis nos atacarão em breve Você está pronto? Estou, né? Deve estar Não sei Eles só mostram Mais ou menos Como que vem o ataque Tá vendo? Uns pontinhos vermelhos Assim Pontinhos vermelhos Vem O zumbi está chegando Isso aqui são os zumbis Meio que pac-man O negócio, né? E aqui tem outro zumbi Ele estragou um pouquinho Nossa mineradora ali De carvão Na verdade Como se ele roubasse recurso, né? Muito fácil, né? Já posso Já Eu já posso te avisar Virão muito mais zumbis Além disso Caso sua construção Seja danificada Não se preocupe Elas vão se Ok, vamos continuar Bom Ganhamos alguns cristais De zumbis Agora vamos melhorar Nossa base Cada construção No New York I.O. Pode ser atualizada Pode ser atualizada Até o nível da sua base Então se você tem uma base Nível 4 Você pode atualizar Qualquer uma das construções Nível 4 Abre as informações E clicar na sua base Vamos clicar na base Aí tem as informações Esse aqui é o nível dela Quantidade de vida Quantidade de dano Que ela Bom Aqui está uma coisa Que eu não sabia Eu não sabia Que a base causava dano E Eu posso Bom Ele está falando das coisas E vamos melhorar ela Para o nível 2 Perfeito Por que? Porque ele quer que a gente Melhore as minas de cristais Aqui Eu posso segurar shift Para Para melhorar todas É uma coisa Que eu não me lembrava Ok Então repara Elas estão mudando de cor Justamente para Indicar Que eu estou melhorando O nível dessas coisas É isso Você terminou o tutorial Agora você está pronto Para jogar E aproveitar o jogo Galera Eu vou começar a jogatina daqui Se eu colocar lá Terminar Eu começo a jogatina daqui Vou brincar um pouquinho Se vocês gostarem Desse jogo Eu vou trazer Um você faz a série Do Yorg Ayo Para vocês Porque isso aqui é muito legal Galera Você pode perder muito tempo Jogando isso aqui O jogo foi salvo Eu consigo movimentar Aqui Uma coisa que eu não mostrei Para vocês Olha só Deixa eu pausar o jogo Aqui Árvore de habilidade Está vendo Conforme nós Formos ganhando níveis Formos Passando as hordas De zumbis Você vai ganhando pontos Para melhorar Sua árvore de habilidade Você começa Se não me engano Você começa com essa habilidade Aqui Ah não Eu tenho que gastar um ponto Aqui Bom Quando eu joguei a primeira vez Eu tenho quase certeza Que eu começava daqui Daí eu consegui Distribuir nesses caminhos Para pegar Esses outros pontos A árvore de habilidade É enorme Cada um desses pontos Ele dá alguma coisa Por exemplo Para cá Dá dano de torre Para cá Dá vida para o muro Para cá Dá velocidade de mineração Para cá Dá dano de torre de flechas Tá Então Cada lado desses Me dá uma coisa diferente Galera E assim Você pode ir especializando O que você tem Para ganhar mais recursos Para fabricar mais rápido Para armazenar mais E melhorar o seu transporte Para ter mais vida Para ter mais muro Então Isso aqui é o bacana do jogo Você pode jogar ele De diversas formas Eu definitivamente Não explorei nem 10% do jogo ainda Galera Ok Deixa eu despausar Para ir pegando minerais Eu provávelmente Eu já estou melhorando A mineradora Tem um canhão Aqui Esse canhão aqui Eu odeio ele Esse canhão aqui Ele não me ajuda Eu vou colocar Um canhão aqui Provavelmente Eu vou precisar De outra Canhão aqui Eu vou colocar Canhões de leste a oeste Mais ou menos Ok Acabou com o meu dinheiro E eu vou colocar Transportadores aqui Eu vou precisar A bala Oh God Tá Aqui Esse canhão ali Eu consigo Cortar para cá também Oh God Eu olhei errado Olhei errado Não Não Meus canhões Estão todos bagunçados Esse cara aqui Não está funcionando Deixa eu destruir isso aqui Deixa eu vender Ali não é Exatamente o que eu queria Esse aqui é meu Construito perfeito Perfeito Aqui É isso Porque essa bala Pode vir para cá E trazer para cá Essa bala pode vir para cá E trazer para cá Perfeito Além disso Eu posso construir Muros também Tá galera Que é uma das coisas Que eu vou fazer Daqui a pouco Construir alguns muros aqui Mas por enquanto Agora eu estou defendido No sul Estou defendido de cá Estou defendido de cá Esse canhão aqui Eu falei que ele não é bom E eu realmente não gosto dele Então vamos ver Provavelmente eu preciso De um canhão Desse lado aqui também Tá por enquanto Tá perfeito Ok Agora o que eu vou fazer Eu vou continuar melhorando A minha base Tá E vou tentar melhorar Acho que você Eu vou precisar melhorar E talvez minha mineradora Aqui Perfeito Só para eu garantir Que eu tenha balas Em todos os meus canhões Aqui Eu estou dependendo muito Desse transportador aqui Vamos colocar ele mais rápido E desse aqui Perfeito Por enquanto Isso aqui está maravilhoso Seria interessante Eu ter mais uma mineradora Eu não sei Qual o rating Na verdade Eu não tenho certeza Se essa mina de cristal Aquela dura para sempre Galera Colocar aqui Será que aqui Eu corto o transporte Uma pergunta Deixa eu ver Tá Não corto E ele está conectado Aqui direto De alguma forma Perfeito Eu posso colocar o de cá Posso Ele vai transportar para cá Vai E esse cara consegue Transportar Balas e minérios Ah Tem uma coisa também Que eu não sabia Perfeito Por enquanto está tranquilo Está vendo galera Só que daqui a pouco A horda de monstro Aumenta para caramba Galera Vocês vão ver Tá E você tem que ir expandindo Para ir pegando Mais e mais recursos Do mapa Está vendo Esse recurso verde Aqui eu confesso Que eu nunca cheguei nele Eu não sei o que é Colheitadeira Será Produz madeira São processadas Fábrica de bola de canhão Muro Será que eu preciso Ah Eu não tenho a mínima Ideia Para que que serve Isso aqui Não tenho a mínima ideia Vou colocar Aqui e aqui Ou para mandar Para a base direta Eu consigo mandar para cá Aparentemente Não é para isso Fábrica de aço Fábrica de aço Eu provavelmente Eu preciso de mineradora E de Coisa É Exatamente E para que que eu preciso De aço Para fazer serraria Não Aqui eu estou Produzindo aço Perfeito E a serraria Serraria Provavelmente Eu preciso De madeira Provavelmente Serraria A fábrica de aço Ela não está mandando Aço para lugar nenhum Fábrica de flechas Provavelmente Eu posso fazer Com a serraria Galera Definitivamente Isso aqui não é O melhor modelo De negócio Que eu posso ter Você acabou de ganhar O seu primeiro ponto de habilidade Perfeito Vamos lá no ponto de habilidade E eu quero vir No rumo das torres de flechas Eu acho Primeiro eu tenho que clicar Aqui né É a primeira coisa Ok Tá Isso aqui está Totalmente Mal feito Mas ok E agora eu posso fazer Torre de flecha Tá A torre de flecha Ela consegue ver Muito mais longe Né galera Colocar uma Aqui embaixo Eu vou Depender de um Transportador Aqui Pra mandar Essas coisas Aqui pra baixo Isso aqui Eu vou Vender Eu vou melhorar Pra pegar cristal Ainda mais rápido E eu vou melhorar De novo Nossa base Ainda não tenho grana Talvez fosse interessante Pra melhorar ele Subir um pouquinho Essas torres Já pra garantir Alguma proteção Eu não estou fazendo Muros né Então deixa eu melhorar Um pouquinho Essas torres Eu deletei o Isso aqui está ótimo né Essa produção de minério Aqui dessa forma Agora Essa produção Essa produção aqui Está totalmente mal feita E eu ainda não sei Pra que serve O aço O aço Não Você usa Aço Talvez Elas são processadas Não Você produz Tronco de árvore Dois Flechas de aço Então De fato É você que precisa Do aço Mas você vem pra cá Isso aqui está Completamente cheio Pra cá Perfeito Eu posso colocar Outras torres espalhadas Mas por enquanto Isso aqui está ok Essa direção Será que com o transportador Eu consigo conectar com ele Eu quero melhorar você Que você está produzindo devagar Qual que é o rating disso aqui? Dois por dois Quantidade Cadê o consumo? A impressão que eu tenho É que ele está ficando Ele não está tendo Recurso suficiente Para produzir mais rápido Deixa eu melhorar ele Perfeito Minha base Ainda não consigo melhorar a base Oh God Perfeito Veio dois caras daqui Problema para lidar com ele Ainda está vindo um cara de cá E está vindo um cara de cá Mudaram esses zumbis? Não Não mudaram Está vindo exclamando Será que quer dizer Ah, meus bichos erram As balas Está aí uma coisa Que eu ainda não tinha reparado Posso melhorar isso aqui? Meu pessoal Perfeito Pum Ok Ah Eu acho que a mina de ferro Está extremamente ok ainda A minha fábrica De aço Perdão galera Silencio de novo Pela barulheira aqui na rua Produz aço De duas madeiras Não processadas E de um de ferro Então Você de fato Precisa de duas madeiras E precisa de um de ferro Só que você também Precisa de madeira Certo? Produz flechas de aço De troncos de árvore Não Você precisa de madeira Ok Ah Então Definitivamente Eu quero melhorar isso aqui Quero melhorar isso aqui Essas partes aqui São as partes que mais Ah Está faltando coisas Deixa eu inclusive Cortar mais madeira aqui Seria que está aqui Alguém se inscreveu no canal Agora MM Crio Seja bem-vindo Se eu colocar você aqui Você está mandando Está mandando para transportadores legais De fato Essa construção aqui Dessa forma Não ficou legal Galera Vou ter que mudar isso aqui Depois Vou melhorar essa serralheria Certo? Precisa de mais minérios Isso aqui é um fato Onde eu tenho mais minerais? Eu tenho dois aqui embaixo Eu tenho um aqui Eu tenho Poderia programar Para expandir para esse lado Galera É o seguinte Deixa eu pausar Deu para ter uma ideia do jogo Era meu objetivo com esse vídeo Se vocês gostarem Eu vou trazer um vídeo Eu vou trazer uma minissérie aqui De você faz a série de Yorgaio Eu acho o jogo fantástico Como eu mostrei ele para vocês Tem muita coisa para se explorar Eu posso fazer torres elétricas Canhões Bom Canhões vocês já viram Mas eu posso ainda fazer torres elétricas Eu posso melhorar minhas fábricas Eu posso melhorar meu transporte Eu posso Querer fazer dano crítico Coisas desse tipo Então Galera É isso Espero que vocês tenham gostado De verdade Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram Deixa aquele like Caso você já aprove o vídeo Desde agora Aprove a série Ou você faz a série Aqui de Yorgaio Meu nome é Waka Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abração E até mais Tchau Tchau Tchau